Bom dia Paulinha, bom dia a todos. Hoje nós votamos num projeto que veio da prefeitura para o bem da prefeita, para o melhor do desenvolvimento da prefeitura, porque hoje nós temos um procurador, o outro está licenciado porque está exercendo o cargo de vereador aqui nessa casa. Então eu acredito Paulinha que foi um projeto bom para a população, um projeto bom para todos nós, porque jamais esse poder, em nome do presidente Rogério, nós vamos apoiar, ou seja, votar projetos contra a população, contra a nossa administração que vem fazendo um bom trabalho e precisa trabalhar com garantia, com mais segurança e de uma forma legal dentro da jurisdição, dentro das nossas leis. Nós estivemos num curso do Tribunal de Contas, no terceiro encontro já esse ano, depois que estou vereador, e para nós foi uma grande honra e tiramos várias dúvidas. Eu tenho certeza que o Tribunal de Contas está do nosso lado, nós estamos trabalhando conforme a lei, vamos fazer de tudo para que a gente possa fazer um bom trabalho e também que a prefeita faça melhor ainda, porque ela é a chefe do poder executivo. E também o nosso presidente Rogério Pontes já está instalando o portal da transparência aqui nessa casa para que a gente possa fazer um trabalho transparente, como diz o portal, e que todos os cidadãos e as cidadãs tenham acesso a essas informações. E fiquei triste quando os vereadores de oposição saíram da mesa fazendo um jeito de repúdio, porque nós votamos, mas o poder legislativo é assim, nós sabemos que, querendo ou não, nós temos que ter situação e oposição. E como eles são oposição, se comportaram dessa forma. Só que eu pedi desculpa às pessoas que estavam nos assistindo, que jamais eu farei, jamais faço esse tipo de comportamento, porque a população não merece ver isso. No regimento interno diz que os vereadores não poderão se afastar da sessão antes do término. Então é uma forma de que essa casa também veja como está agindo com mais rigidez e trabalhar dentro da legalidade. Então seria isso. Muito obrigado.